E se a fé não me engano, a me que nem é que é, Me mora com o prece, me mora com o prece. E se a fé não me engano, a me que nem é que é, Me mora com o prece, me mora com o prece. E se a fé não me engano, a me que nem é que nem é que é, Me mora com o prece, me mora com o prece, me mora com o prece. E se a fé não me engano, a me que nem é que nem é que é, Me mora com o prece, me mora com o prece. E se a fé não me engano, a me que nem é que nem é que nem é que é, E se a fé não me engano, a me que nem é que nem é que nem é que nem é que eu me engano, a me que nem é 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 Amém. 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 Amém.